Liberdade é ser livre com igualdade. Por que eu não me encaixo nessa sociedade? Eu só quero liberdade. Para com essa falsidade. Eu só quero liberdade. Tudo faz o que eles acham. Eu só quero liberdade. Já cansei do preconceito. Quem domina é o amor. Já cansei de sentir dor. Eu não sou um perdedor. Eu só quero liberdade. Eu tenho a liberdade pra viver nessa cidade. Eu só peço a respeito e igualdade. Não aceito ser perseguido como um gato persegue o rato. Eu só quero liberdade. Não espalhem seus boatos. Assim eu serei grata. Eu só quero liberdade. A sociedade é um ônibus cheio de pessoas. Cada um com seus pensamentos, mas sem expressar seus sentimentos. Quem crer pode ter o poder de ter a vida como uma rosa linda e formosa. Eu só quero liberdade. O que é isso?